Se já não quer porque eu vou chorar Se deu errado, meu bem, a culpa é sua também Eu tentei melhor deixar pra lá Agora o jogo acabou e o papai aqui chegou Essa cachaça chegou ao final Do coração eu te apaguei, agora não vem que não tem Essa noite vou pegar geral Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar porque eu vou chorar Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar porque eu vou chorar E aí, vim queigado! Vocês vão chorar? Ei, manos, eu não vou chorar não Se já não quer porque eu vou chorar? Hoje o solteiro voltou, já que não rola acabou Eu fiz de tudo pra tentar mudar Se deu errado, meu bem, a culpa é sua também Eu tentei melhor deixar pra lá Agora o jogo acabou e o papai aqui chegou Essa cachaça chegou ao final Do coração eu te apaguei, agora não vem que não tem Essa noite eu te apaguei, agora não vem que não tem Essa noite eu vou pegar geral Eu vou chorar Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar porque eu vou chorar